Ae, falou pessoal, tudo junto aqui, fazendo mais um vídeo aqui de bus, de bandas e cantores. Hoje estamos com essa banda chamada Malta, pedido aqui do canal, vamos sair daqui de Taubaté e vamos até São José, não, não, até Silveiras. Opa, segura ali, segura no alicate, fazer a manobra aqui, saindo aqui da garagem, está aí pessoal, todo dia, vídeos inéditos aqui, 3 vídeos, 7 horas da manhã, já começa a sair um vídeo aqui. Quando é Malta, mais um pedido aqui do canal, eu, para falar a verdade, eu não conhecia, eu não conhecia mesmo. Então vamos aqui, vamos acompanhando aqui o nosso GPS, vamos ver esse Volvo 8x2, top de linha, muito bacana mesmo. E é isso aí, dando mil likes, mil likes não precisa ser não, mil visualizações, faremos a carreta da banda Malta. Esse ônibus foi eu mesmo que fiz aqui, está bacana, muito bonitão, muito lindo, gostei. Está aí, vamos lá, vamos sair todo dia, vídeos inéditos aqui do canal. Opa, passando um avião aí. Então é isso aí pessoal, se der mil visualizações, farei a carreta. Então compartilhem, que direi para os meus amigos parceiros do canal, o Jorge Pereira, ou o nosso querido Gabriel Iago, o Adriano Josca, parceiros do canal aqui, fazerem aí uma carreta para nós aí. Olha que o boluzão é grande. E aí nós vamos fazer o vídeo aí, da banda Malta. Muito legal a banda aí, muito bacana mesmo, gostei do som. Muito bacana, eu nunca tinha visto, né? Assim, é, foi um pedido do canal, né? Então é isso aí, você, para não perder o seu vídeo, eu falo em todos os vídeos aqui, para você não perder, deixar marcado, receber todas as postagens do canal Carlinhos Costa. Que aí você não perde, viu pessoal? E aqui, aqui é o seguinte, você perde, aí você não deixa marcada, receber todas as postagens, aí você, aí você não vê, né? A hora que, a hora que sair o seu, o seu vídeo aí você perde, né? Aí você fica esperando, depois você tá falando, ô Carlão, cadê o meu vídeo, né? Vou tirar uma foto aqui, que tá muito bonita, hein, aqui, essa parte. Pode ir, tio. Pode ir, pode ir. Opa, vai parar aí? Beleza, então vai ter 50% lá no show do Malta, lá em Silveiras. Deixa eu ver a próxima música aqui, que nós vamos pôr aqui, pessoal. Nova música aqui do Malta, eu tô pegando aqui no YouTube. Na playlist dele, sempre tem uma, tem que pegar uma música lá, não achei o CD completo. Vamos lá, Nova da Malta, vamos aqui pertinho, aqui em Silveiras. Então é o seguinte, pessoal, então deixa marcado lá, aí você recebe o seu celular aí, no vídeo aí, E aí você não perde, né? Não perde aí, ah. Às vezes você espera tanto tempo aí, aí passa a bola aí, fica aí um mês esperando e o seu vídeo já saiu. Porque é até um mês. É até 30 dias. Às vezes, alguma coisa acontece aqui e o vídeo sai antes, né? Às vezes, tudo depende aqui, né? Às vezes, algum vídeo aí tem mais pedidos, né? Às vezes, você pediu, mas tem mais uns 10 aí que pediu, aí ele sai mais antes, né? Entendeu? Ele já tem lá na frente, né? Entendeu? Aí é mais fácil pra você. Às vezes, você pede assim, ó, me faz um vídeo aí do, da banda Malta. Mas quando você pediu, já tinha uns 10 caras que pediam, né? Então, ele já tá lá, um pardo já. Então, já tá pra um dia tal, né? Eu tenho um vídeo até dia... Até dia 16, filho. No mês que vem, né? Nós estamos aqui do mês 7, até o mês 8. Nós estamos no dia... O que que é o João? Vem aqui. Dia 18, do 7. Tem até um mês ainda aí. De vídeo de ônibus. Todo dia, às 7 horas da manhã. Banda Malta, pessoal. Lindo, lindo. Passando aqui por... Tô perto da Aparecida do Norte, aqui, ó. Cidade da Aparecida do Norte, a Basílica, que está lá do outro lado, lado esquerdo. Vocês olhando... Opa, cê vai dar um alicate ali, cara. É isso aí, pessoal. Temos fazendo aqui os vídeos também pras bandas que estão começando agora. Quando o cantor pede pra gente, aí ele... Sai um pouquinho antes, né? Sai em uma semana, né? Os cantores, eles estão começando agora, tem que começar a ganhar dinheiro, né? Tem essa parte toda, né? Então, olha lá, vamos lá. A Basílica da Aparecida do Norte está ali, na esquerda do sul. Vamos lá, vamos embora. Pó na Mar, segura aí, policial do Vembo Federal. Vai levando aí, Guambo, né? Pegaram aí, né? A estrada. Aeroporto de Guarulhos. Então, olha aí, ó. Vamos lá em frente. Está ali, ó. A Basílica. Tem muitos vídeos aqui, chegando aí na Basílica, viu, pessoal? Muitos vídeos, né? Que bacana. Chico Rei Paraná, um exemplo. Temos aí, Roberta Miranda. Tudo chegando aí na Basílica, aí. Você pode chegar aí, tirar uma foto aqui, fica legal. E aí, você pode ver os vídeos aí. Só escrever aí, Roberta Miranda, no seu busco a show. Na verdade, não é Chico Rei Paraná, que é o Chico Rei Paraná, que é o Chico Rei Apareceu. Nós fazemos homenagens aqui também. Então, é. Aqui o nosso canal é humilde, é um canal simples, um canal muito fácil de ser. Um canal interativo, né, pessoal? Então, é, você pede, eu faço o vídeo e tudo sem edição, tudo no improviso. Muito bacana. Então, é assim que funciona aqui, né? Vamos lá, vamos lá ver mais uma música aqui. Mais uma música aqui que os caras tentam tomar o lugar do malta. Vambora. Mas nós estamos chegando aí. Faltando quantos quilômetros? 72 quilômetros. Pau na macra, cara. Mais um sucesso aí da banda malta. Então, é isso aí. Todo dia aí tem vídeos aí, vídeos de carreta aí. É isso aí. Meu amigo Jorge Pereira aí, estão sempre aí comigo. Camilhão e Iago aí, fazendo lindas carretas aí, lindos ônibus aí também. É isso aí. Vamos lá. Vamos na macra. Opa, parou tudo aí? Parou, né? Então, vamos aqui. Opa. É uma modação. Andando a 125 km por hora. Então, é isso mesmo. Lindo ônibus. Esse ônibus é um LD, 8x2, top de linha. Esse aqui é muito bom mesmo. Esse aqui é comprado, pessoal. Mas já tem um mais novo aí. Essa aqui é a parte de cima do ônibus. Essa gerada aí, que é da banda, né? O pessoal da banda aí. E aqui é a parte de cima do DVD aí. Passando por... Passando por Lorena. Vamos de frente. Passando por Lorena. E esse é o mapa RBR. E por sinal, atualizou, hein, pessoal? Logo, logo estarei com... Com novas... Com novas cidades. A cidade vai ser as mesmas, né? Vamos ter a rodoviária do Tietê. Aí, né? Aqui no nosso... Já temos a ponte de Rio de Iterói. Agora vamos ter a rodoviária do Tietê. Temos o terminal do Rio. Vamos ter a rodoviária lá em São Paulo, né? Cachoeira Paulista. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá pra Silveira. Lá onde tem um palco bacana lá pra nós terminarmos o nosso vídeo. É isso aí. Abraço pra todo mundo do Face. E todos vocês aí. Quase 8 mil inscritos aqui no nosso canal. Tá descendo muito aí. Então, aqui é o Vale do Paraíba, pessoal. O sentido do Rio de Janeiro, viu? Então, é. Tamo junto. E aqui é o nosso território. Segura aí. Segura no alicate. Aqui, pessoal. Pede o pesão no pente. Banda Malta. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui... Isso aqui saiu bacana, hein? Isso aqui... Ficou muito bacana. Ónibus preto fica bacana mesmo. Quando eu faço ónibus preto, ele fica legal. Quando tem assim a parte preta. Fica legal. Fica bacana. E quando a foto ajuda, né? Às vezes tem algumas fotos que não ajudam. Quando a foto tem muita coisa. Às vezes o cara põe essa foto. A foto tem muita coisa. Ele atrapalha, irmão. Vai. Isso não fica legal. Olha que nisso aqui. Só tem uma letra. E a cara dos caras aí. É o que basta. Tá vendo? Tem muita coisa. No telefone. Tá certo. Fica meio esquisito. É isso aí. Vamos aí, mano. Vamos aí. Estamos com pressa. Estamos com chão de silveira. É coisa malta. Eita. Ferro, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que se obriga a comer você pelo... Pelo... Pelo acostamento aqui, né? Esse aí não tá afim de andar mesmo, não. Pelo amor de Deus, viu? Esses caras são mais enrolados do que... Arame farpado, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Queluz, Silveira, Itatiaia, São José do Barreiro. Sim, Silveiras. Abraço pro meu amigo de Queluz, seu J. Borges. Amigo, gente boa aí. Que mora aí na frente em Queluz. Tá todo dia aí vendo os nossos vídeos. Olá, tudo bem? Vamos lá. Vamos colocar mais uma música aqui... Do Malta. Essa aqui é... Mais que o Sol, hein? As músicas muito bacanas, hein, dos caras, hein, mano? Eu não conheci, rapaz. Eu nem pesquisei direito pra saber de onde que é. Eles são. Vocês que já são fãs deles aí. Mandar pra mim lá. Não tem o tempo. Porque aqui é muita coisa. Tem muitos vídeos pra fazer. E eu não tenho tempo pra nada. Só é pegar a música. No improviso, já jogar aí. Fazer o ônibus e sair rodando, filmando, viu? Porque é muita gente pedindo. Só eu faço vídeo. Tá difícil, viu? Então é. Até a segunda dia, pessoal. Então você... Você pede... O senhor faz o seu pedido. E se inscreve. E deixa marcadinho. Você recebeu no seu celular. Ou no tablet. É o seu tablet. Qualquer um. E o YouTube. Manda pra você lá. Onde você tá. Avisa que o seu... Que tá aqui todos os vídeos. Eu tô colocando. Então coloca o vídeo. Ele pega aí. E avisa você. Então é... Muito mais fácil pra você e pra mim. Chegamos em Silveiras, pessoal. Vamos passar por cima aqui do portal de Silveiras. Vamos terminar ali naquele palco ali, ó. Lindo, lindo. A esquerda. Manda malta. Que legal. Então aí você... Tem até 30 dias. Aí às vezes você entra e... Tem mais gente que já pediu. Às vezes o seu vídeo já... Quando você pediu, às vezes já tem... Já tem gente que pediu e já tá saindo. Já tá ocupado. Já tá lá no YouTube, né? Então é... Fica mais fácil pra você e pra mim demais. Tava alta. É isso aí. Chega de Silveiras, ó. É aqui mesmo, né? Vamos ficar. Nesse palco maravilhoso aqui de... Silveiras, onde vamos ter o show aqui? É isso aí, pessoal. Chegamos. Tirar foto longe pra me... Colocar na capa. E essa aqui mais perto. É isso aí, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui.